Corre! Corre! Meu irmão do mal tá vindo! Corre! Corre! Vem logo, Ropscote! Já tô indo! Tô cansada! Vem cá! Ai, não! Ferrou! Ferrou de vez! Não, Ropscote! Vamos correr! Vamos! Corre! 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 Peraí! Que eu sei! Que eu sei! Caraca, por que ela foi parar ali? Vamos, gente! Vamos, vamos! Eita! Vai! Peraí! Já foi, agora eu vou correr! Corre! Corre! Tem um buraco aqui! Vem logo, gente! Tem um buraco aqui! Vamos entrar! Vamos! 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 Ui! Tá bom, Cat Snaps! Vamos! 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 Ai! Ai! Quase acertou minha cabeça! Só raspou minha cabeça! Vai! Vai! Corre! 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 Vum! Vamos! Vamos! Corre! Vum! Corre! Caraca! Ele é muito rápido! Ele é muito rápido! Vamos! 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 Vum! Eita! Vai! Ai, não falta eu. Corre! 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 Volta aqui! Ai, não ferrou, corre! Eita! Ai, minhas pernas! Minhas pernas! Minhas pernas! Sai! Sai! Ai! Vem cá! Morra! Ai! Corre! Ai, não, eles fugiram. Mas eu já estou satisfeito. Pelo menos. Vamos! Vai logo! Que buraco apertado! Vamos! 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 Vai, 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 vai! Vamos! Vamos! Vamos tentar achar a saída! Vamos! Vamos! Vamos nessa! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, louco! Vai! Vai, vai! Ai, caraca, a gente tá muito devagar, a gente tem que ir rápido, gente, vamos, calma, a gente tá cansado, né, a gente correu um corredor gigante, vamos, vamos, pelo menos a gente conseguiu sobreviver, é, vamos, 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 vai, 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 a gente só vai ter que atravessar essa ponte, ufa, não tem ninguém pra matar a gente, ufa, ufa, vamos, vamos, ufa, vamos, pera, a mão no Guilherme que tá ali em cima junto com o Raguinho ali, me ajudem, me ajudem, socorro, morre, vocês vão ser os próximos, ai, ainda tô viva, Ainda tá viva, né, ainda tá viva, socorro, morre, morre, Ah, voltem aqui, vocês vão morrer, ha, 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 vamos, vamos, corre, 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 eita poxa, corre, Corri, vamos, gente, corre, corre, tá poxa, vamos, vamos, vou dar o fora daqui, eu também tô indo, pera, deixa eu, pera, deixa eu ver o que vai acontecer, vixi, vou ali dar o fora, Caraca, ele foi na velocidade da Ui, da Ui, da Ui, socorro, ai, vocês vão morrer, caraca, o catnap foi muito, Aliás, o, ele foi muito rápido, né, sim, ele foi muito rápido, agora vamos, 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 sim, vamos, vum, Finalmente, vou conseguir montar meu corpo, falta, falta pouco para, daí falta alguns bichos para eu conseguir fazer meu corpo, Primeiro, vou ter que pegar a mão longlets, vou arrancar o corpo dela mesmo, vai, eu vou arrancar o que sobrou dela, vai, Hug, Hug, vou puxar ele, vou arrancar uns bracinhos e vou levar ele, Agora, tchau, uh, ha, 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 vamos, cara, que lugar é esse, onde é que a gente tá? Eu também não sei Olha, deu uma espingarda ali Vamos pegar essa espingarda Vai, peraí Aí Caraca, tá com muita bala aqui dentro Tem muita munição aqui dentro Podem vir, seus bichos feios Vocês vão morrer Morra Adeusinho Irmão Ah, você vai morrer Seu bicho feio Ah, você vai morrer Seu elefante feio Vem cá Eu não tenho que recarregar Vem cá Sai daqui Toma Sacarra Ah, eu vou me vingar Toma Agora vejo vocês Ah, ainda bem que eu tenho uma arma aqui Essa aqui é a arma tomate Uma arma tomática Prontinho Prontinho Agora Eu vou usar Essa arma aqui Ali ó Naquele cano ali Porque deve vir mais dois mini hugs Toma Não, irmão Agora você vai morrer Ninguém mexe com meu irmão Eu vou me sacrificar Catlap Não Tique, tique Aí eu vou ter que ir embora Vai, vai, vai Vai, vai Vamos Vai, vai, vai Vou ter que ir Vai Aí eu vou levar esses corpinhos aqui Desses mini hugs Leva aqui Leva aqui Aqui ó A tendência aqui ó Eu vou pegar o verde lá Daqui a pouco Vou pegar o verde daqui a pouco Deixa eu pegar isso daqui E isso daqui vai Vou agora pegar o verde Tô sozinho agora Pelo menos não tem nenhum bicho Eita poxa Tá pegando fogo Vixe lá embaixo Tá pegando fogo Hein Ai não Tem essas Essas plataformas Que chatas Essas plataformas Eu vou ter que Pular em cima Vem cá Não, corre Ferrou Fica um pouquinho aqui Vai, vai, vai Vai logo Vai logo Subir em cima da Peraí Ai, tá travando um pouco Vai Eita poxa Vai, vai 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 logo Vai logo Não tem o dia todo não Eu não quero morrer Vai Uhul Ainda bem que eu tenho Super pulo Vai Agarra aqui Vai Ui Pulei Segura Vai Deixa eu descansar um pouquinho aqui Volta aqui Ketnip Vem cá Não Vou cair no fogo Não Tô pegando fogo Tô pegando fogo Ufa, ele tá morrendo Você vai morrer junto comigo Vixe, ferrou Vai, vai, vai Vai Eita poxa Vai cair Prontinho Vai, 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 vai Eita poxa Vai, vai, vai Vai Eu não quero pegar fogo Vai, vai, vai Tá pegando fogo Vai Tô chegando perto Tem uma arma ali Vai Pulei Pulei Prontinho Vira Pega essa arma aqui Vem cá Vem cá Você vai morrer Pulei Pega essa arma aqui Vai Pulei Morra Pera Morra Ufa Ele morreu Caraca Foi difícil Agora eu vou Seguir meu caminho Tchau Gente, eu só vou ter que fazer isso aqui Vou ter que colocar um helicóptero aqui Leve uma helicóptero aqui Porque Senão eu vou morrer Uou Eita poxa Eu não sei controlar isso Eita Eita Só desci uma vez Ui Ai Minhas unhas Ai Ufa Ufa Ai 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 Vou ter que pegar o corpo do PJ Vou recuperar a vida dele Tirar a cabeça E E Vou botar junto com as outras peças Vai Leva Eita Poxa Vai Que difícil Caraca Tá muito difícil Levar isso aqui Vai 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 Caraca Que bichão é esse Ah, ele tá morto Caraca Mas pra que ele morreu? Ele morreu Por causa de mim Que eu sou muito poderoso agora Caraca Minha voz tá mudando Toda hora Você vai morrer Vixe Ah, eu tenho o poder de infectar Leis de poder controlar as pessoas Vai Vai Quê? Agora você Agora você vai morrer Vai ser fácil Sim Porque se ele nem conseguiu Imagina você que tá controlando o corpo dele Toma Mas eu sou mais inteligente Toma Vai Vou comer esse Hugwug aí Sai daqui Ai, para de comer meus mini-hugs Toma Pum, pum Ai, ai Pum, pum Você vai morrer Você vai morrer, hein Sai daqui Ai Ah, vem cá Você vai morrer Você vai morrer Vem cá Toma 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 Sai daqui Ai Agora você vai ver Ninguém Vai Ninguém consegue me derrotar Você vai morrer Ah Sai daqui Ai Você vai ver Ai, meu braço Toma Pum Ai Ai Para de me dar chute Eu não vou Não vou parar De dar De dar chute em você Ai Você vai morrer Se nem está mais doendo Toma Vou arrancar esse braço Ai Meu braço Meu braço Você vai morrer Sai daqui Ai Vai Mini-hugs Sai daqui Não Meus mini-hugs Ah Você vai morrer Toma E só de vingança Eu vou devorar você Prontinho Agora Gente Deixa o like Escreva no canal Para próximos vídeos Tchau Tchauzinho Gente Ui 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 Ui